Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Guad e vamos ver o que essa atualização o caixa tem traz para ele ele já trouxe várias aplicações para junto dele sobre este app conversamos com a caixa no seu celular com este app leve muito fácil de usar o caixa tem é um aplicativo leve onde você pode consultar serviços trabalha serviços ao trabalhador e benefícios sociais também pode fazer compras pagamentos transferências com a sua conta caixa hoje com o caixa tem você pode consultar auxílio emergencial bem FGTS emergencial e bolsa família movimentar sua conta poupança social digital na caixa fazer compras com o cartão de débito virtual comprar na maquininha com QR Code sacar sem cartão pagar seus boletos em até mil e duzentos reais por dia né água luz telefone ou gás em até 600 600 reais o valor pagar praticamente qualquer tipo de conta de conta nas unidades lotéricas transferir dinheiro para qualquer banco até 600 reais pagar receber e transferir rapidamente com pics fazer recarga de telefone tudo simples em formato de conversa dos assuntos que que você prefere aos poucos nossos serviços virão tornando o aplicativo ainda melhor acrescentar um bocado de coisa no aplicativo né ele vem trazendo vários serviços do que é usado na caixa para cá que são os benefícios do governo as coisas do governo e vem trazendo tudo aqui para o caixa tem é mas a forma mais prática de usar ele é realmente você vindo na opção cartão virtual e passando dinheiro para outro local é mas ao menos melhorou no começo era meio meio complicado demorar muito entrar agora tá um pouquinho melhor tá entrando um pouco mais rápido mas já foi bem mais paradinho e é isso aí essa foi as novidades que ele trouxe né então eu tenho parceria com pagbank quem quiser alguma máquina de pagbank acessar seus links que eu deixo no canal e executa sua máquina sua compra e seja feliz moderninha de mate que é melhor na frente que é melhor atrás moderninha X também eu também tenho parceria com a C6P a C6P ela será sua 1234 90 terá a taxa reduzida o débito para 1,09 por cento crédito para 2,19 por cento e vou passar a 099 para pagar com dois dias qualquer coisa tira dúvida do restante com o elton o elton amigo um abraço é quando você acessa o link vai para o WhatsApp do elton de inscrever no meu canal e eu também tenho parceria com o mercado pago mercado pago pontes mate com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G é lá nesse link vai aparecer as quatro máquinas do mercado pago tá no único link obrigado a todos que compram as máquinas no meu perfil obrigado a todos que se inscreve obrigado a todos que segue o canal vamos em frente coisas vai acontecendo eu o caixa já tem já teve várias atualizações fazia tempo que eu não fazer um vídeo formativo sobre ele depois eu fui percebendo que ele agregou um bocado de serviços da caixa nele muita coisa trouxe para ele então quem vai fazer alguma coisa com a FGTS com outros bolsa família etc já pode baixar o aplicativo e usar ele porque ele tá bem assim bem amplo para muitos serviços tá tchau tchau se inscreva no canal no canal do anjozinho e tamo junto e vamos em frente que coisas vão acontecer e aí e aí Obrigado.